A Nova Chance é uma fundação do governo do estado de Mato Grosso, fundada em 2007, e ela é responsável por intermediar essa contratação dos reeducandos, pessoas privadas de liberdade, e também dos regressos, do semiaberto, juntamente com o escritório social. Então é uma gama muito grande, em prol de restabelecer a ressocialização de fato nesses indivíduos que se encontram em vulnerabilidade, em cárceles privados, ou cumprindo alguma medida adversa da prisão. Semana passada nós acompanhamos o trabalho deles, eles estavam fazendo o tapa-buraco, né? Onde eles se encontram agora e quais são os locais que eles estão atuando? São várias as frentes de trabalho. Nós temos um contrato de trabalho através da Prefeitura Municipal de Alta Araguaia, juntamente com a FUNAC, com a Nova Chance, e a cadeia pública de Alta Araguaia, disponibiliza os reeducandos, faz essa seleção, que é muito minuciosa, muito criteriosa. Eles passam por diversas etapas para chegar nesse momento de sair para trabalhar na rua. Tem uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais, que fazem essa triagem, faz essa avaliação, um exame laboral antes e emitem aquele laudo. E só após passar também por todos esses levantamentos, que eles vão ter condições de sair para trabalhar com a tornozeleira eletrônica e também autorizado pelo Poder Judiciário. A gente tem toda uma triagem também feita pelo Poder Judiciário. E só após todo esse amparato de fiscalização e de monitoramento que esses reeducandos têm condição de sair para trabalhar. Em questão de redução de pena, quando eles fazem esse trabalho, ela é reduzida? Sim, com certeza. Além desses reeducandos serem remunerados, Sim, que eles, antes deles saírem para trabalhar, são efetuadas a abertura de contas junto ao banco. Duas contas, uma pecúnia e outra conta para movimentação. Nessa conta pecúnia, eles vão ficar restritos a um percentual do pagamento que eles vão retirar somente quando eles saem da unidade prisional. Quando eles adquirem a liberdade que eles podem sacar esse percentual. Outra parte do provento que eles recebem, eles podem movimentar para ajudar suas famílias. E também eles têm a redução da pena. A cada três dias trabalhado, um dia a menos na sua pena. Existe alguma restrição para os reeducandos, para eles participarem ou não? Sim, com certeza. Existem, sim, as restrições. Não são todas as pessoas que têm o comportamento adequado desejado para participar desse projeto. São escolhidos mesmo, que passam por todo o processo criterioso de levantamento da ficha desse reeducando para que ele possa sair para trabalhar. Existem alguns reeducandos que não têm o perfil. E mesmo pela modalidade do crime, não é possível eles saírem para prestar esse serviço na rua, de fato.